Direita? Ah, esse aqui? Relax, vem cá, rapidão Não, vem cá, vem cá Tá vendo seu irmão aqui? Tá vendo seu irmão aqui, ó? Caralho! 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 Calma, eu quero pegar aquelas brilhinhas Tá Não, Relox não é bando Você é de forma suave, sabia? É o que Relox? Tá, é o que tá de forma então Eu tô com a pior doce do jogo Eu tô com a pior doce do jogo Eu tô com a pior doce do jogo Tu pode falar doente ou doente mental? Doente mental Ah, vai se fuder também Ué, eu vou falar mental doente, foda-se Ué, na KDC esse bagulho de regra da Twitch Minha mãe é puta Eu estourei o que abriu janela com a Sniper Doente Minha mãe é puta Eu estourei o que abriu janela com a Sniper Doente Ah, sim Que nos últimos dias aí eu vou falar Não, mas aí o Phelps tava botando uma... No AirBerg Eu não conheço Phelps não, velho Eu não conheço Phelps não, velho Nem que tu não fala Ai, o cara quer te zoar Que racista é este Olha aqui, ó Eu matei ele Ele bateu... Ele lambeu a parede, olha lá Lambeira é o nome dele Tá vendo? Obrigado Obrigado Tá foda Que susto Que susto do caralho Mano, que foi isso? Eles caíram do seu lado daqui Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Quebrei, quebrei ele na hora de falar Quebrei Até um Ah não, meu Ah foda-se Oh, me ajuda aqui, velho Ah não, velho Foda-se 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 Meu Deus Que é isso? Que é isso? Me ajuda aqui, velho Vem pra trás, vem pra trás Vem pra trás comigo Foda-se 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 Caralho Clipa Clipado 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 Clipado